Mãe, para! Vou ficar parada? Porque eu peguei você do flagrante, né? Sim! Minha satequinha! Eu posso dar um passinho para trás? Não! Ah, você cansa! Parabéns, meu amor! Olha aqui! Manda um oi para o pessoal! Oi! Fica tudo bem com vocês! Fica parada para você falar! Fala oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Como vocês estão? Como vocês estão? Eu estou de férias! Estou de férias! Estou brincando! Estou fazendo bastante arte! Estou fazendo bastante arte! Estou de tiara! Está de tiara! O que mais? Você não! Eu estou de lacinho! Está de lacinho! Está de tiara! Você é muito linda! Mãe! Você quer pôr outro vestido agora? Você quer pôr outro vestido agora? Então manda um beijo para o pessoal aqui primeiro! Fala até logo pessoal! Fala! 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 Fala!